É inacreditável pensar que Eu Contra o Sol é o romance de estreia do escritor Alex Tomé, diretamente da cidade de Guaíra, um interior bem longínquo de São Paulo para o mundo, Eu Contra o Sol. O que esperar de um personagem geminiano em formação? Esse é o caso do Benício, o homem de todas as frases. Algumas vezes, quando a gente lê um bom livro, a gente confunde a voz do autor com a voz do personagem. Em caso de Eu Contra o Sol, muitas vezes você acha que é o autor sussurrando no teu ouvido aquelas frases tão precisas. Benício é um rapaz jovem, filho de um político bastante influente na sua cidade, de um político autoritário, que governou a cidade durante anos, mas diferente de outros lugares que a gente conhece. A cidade onde o livro é passada teve uma certa alternância de poder. E no início da história, ele está perdidamente apaixonado pela sua namorada, de algum tempo já, a Júlia. Ele dedica toda a sua paixão a isso, mas os seus estudos na área de humanas vai mostrar coisas diferentes para ele. O Benício começa a dar uma reviravolta ao longo do livro, muito pesada, enfrentar a família de forma forte, coesa, e fazer o que se espera que muita gente faria. Ao mesmo tempo, ele vive em conflitos. Como uma pessoa tão rica, como uma personagem tão rica, não viveria assim? O livro é dividido em duas partes. A primeira é a parte da inocência, e a segunda é a parte da reviravolta, onde ele vai conhecer o mundo de verdade e enfiar a mão na merda para valer. O que faz disso de Eu Contra o Sol, um livro diferente dos livros que a gente tem recebido, que eu tenho recebido, e exatamente por isso, pela coragem do Alex de lançar o seu romance de estreia com quase 500 páginas, quase 500 páginas nessa edição foda, nessa edição muito linda, com grande alegria, que a gente termina esse livro, e eu recomendo a todo mundo. Não é tão fácil de achá-lo como eu gostaria, mas deixa aberto, contatem o autor, contatem o autor que tem a possibilidade de vender o livro diretamente. A sinopse em três palavras de Eu Contra o Sol é Paixão, revolta e revolução. Boa leitura a todos, até o próximo literatório. Tchau, tchau.